O Hora News e Espírito Santo começa agora e esses são os destaques de hoje. Dezenas de arraias aparecem mortas na praia de Camburi. A polícia militar do meio ambiente investiga o caso. Exército entra no combate à dengue em Vila Velha. Quatro pessoas morreram vítimas da doença este ano na cidade. Desrespeito aos ciclistas, na serra, ponto de ônibus é construído em cima de uma ciclovia. E o quadro Balcão de Emprego de hoje fala sobre os direitos dos deficientes no mercado de trabalho. O Hora News está no ar. Uma cena chamou a atenção hoje na praia de Camburi, aqui em Vitória. Dezenas de arraias apareceram mortas na areia. Ainda não se sabe o que pode ter provocado a mortandade dos peixes. A cena chamou a atenção dos moradores. Muitos que caminhavam pelo local ficaram surpresos com a quantidade de arraias mortas. Eu acho um absurdo uma situação dessa, né? Alguma coisa está acontecendo de errado para estar com tantas arraias mortas. Ainda não se sabe por que essas arraias vieram parar aqui na praia de Camburi. Mas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente acredita que essas espécies vieram se reproduzir durante o período de maré alta. Mas ficaram encalhadas. Uma outra hipótese para o aparecimento das arraias pode ter sido a pesca predatória. Muitas estavam com feridas nas asas e na boca. Esse oceanógrafo disse que não é comum o surgimento da espécie na Bahia de Vitória. Não é muito frequente encontrar esses animais encalhados assim, né? Essas arraias na praia. Enfim, a gente tem que tentar descobrir o que é. A Polícia Militar Ambiental esteve na praia para fazer a ocorrência, que será entregue para a Delegacia de Crimes Ambientais. Foi verificado, juntamente com um biólogo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória, que a provável causa seria encalhamento. Entretanto, a Polícia Militar Ambiental, ela vai levantar as demais hipóteses. Pode ter sido pesca predatória, que aí incorre em crime. A Secretaria de Meio Ambiente informou que uma amostra da água também foi recolhida para análise. Ainda não existe um prazo para a conclusão do laudo. Um ponto de ônibus da Serra tem gerado muita polêmica, porque foi construído no lugar errado. Mas o problema de obras que são difíceis de entender não é exclusivo da Serra. Quem mostra para a gente é a repórter Francine Leite. Em Colina de Laranjeiras, na Serra, os ciclistas têm uma ciclovia novinha, mas são obrigados a passar pela rua. Olha só o que foi colocado bem no meio da passagem das bicicletas. Um ponto de ônibus. Os operários até estão tentando resolver o problema, mas a situação incomodou os moradores. Fora de mão aquilo ali. Fica no meio da ciclovia, no meio da faixa amarela ainda. Tem como se passar. Completamente sem noção. O engenheiro, a órgão da prefeitura que fez isso aí, eu não sei. Sem noção nenhuma. E não é só na Serra que acontecem esses casos ou descasos, não. Em Vitória também encontramos alguns exemplos. Imagina que você está na rua resolvendo um monte de problema, precisa fazer uma ligação importante, acabou a bateria do celular, de repente você encontra um orelhão que já é raro hoje em dia, né? Só que ele tem um probleminha. Até eu, que não sou alta, tenho que me contorcer para caber aqui dentro. Pelo visto, na tentativa de nivelar a calçada, acabaram deixando o orelhão pequenininho. Tinha que ser um pouquinho mais alto, né? Porque, se eu telefonava, tem que ficar abaixado ali. É um pouco de falta de atenção com a população. E esse muro aí? Na verdade, ele é um quadro de energia desativado. E o pedestre, que segue nessa calçada da Avenida César e Lau, dá de cara com o obstáculo no caminho. Dá para entender esse muro aí no meio da calçada? Não, se ocupa espaço mesmo. Atrapalha? Atrapalha muito. Aqui, à noite mesmo, o pessoal que fica aqui, na hora de ir embora, alguns marginais se escondem aqui, e surpreendem o pessoal e assaltam eles. Além de atrapalhar, é perigoso? É perigoso. Bom, a Prefeitura da Serra informou que o abrigo foi retirado no final da tarde de hoje da ciclovia. E que ele havia sido instalado de forma irregular para uma empresa do segmento imobiliário. Se ainda que o abrigo vai ser recolocado depois que for feito um recuo na ciclovia. O Exército entrou no combate à dengue em Vila Velha. Nos próximos três meses, soldados vão percorrer os bairros com maior índice da doença. Soixano, quatro pessoas morreram no município vítimas da dengue. São pelo menos 30 soldados do Exército com agentes de saúde da Prefeitura. Juntos, eles fazem vistorias nas casas, vasos de plantas, bebedouros de animal, telhas e tudo quanto é local com depósito de água. A intenção é eliminar os criadouros do mosquito da dengue. Os militares fardados, juntamente com os agentes da vigilância, terão melhor entrada, melhor acesso e poderão fazer de forma mais rápida e eficiente esse trabalho de conscientização e prevenção. É a dengue que avança no Espírito Santo. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, de janeiro até agora, já são quase 18 mil casos de dengue registrados em todo o estado. E o município de Vila Velha foi um dos que mais se destacou. Do início do ano até agora, já são 1.800 casos. Nos preocupa principalmente o número de óbitos que nós estamos verificando esse ano. Nós estamos tomando as medidas junto com o Exército para evitar que esse número se repita no ano que vem. Cada ponto da casa é verificado, principalmente o quintal. A dona Maria ficou toda satisfeita. Na casa dela, nenhum foco do mosquito foi encontrado. Estão fazendo a minha parte. Eu ponho água nas plantas, eu tiro os baldinhos que tem água, eu jogo fora, a gente olha todos os dias, limpa. Inclusive na rua também a gente olha. O Anselmo também deu exemplo. Na casa dele, as telhas ficam para baixo para evitar o acúmulo de água. Os cuidados com as plantas e os depósitos de materiais em casa são observados diariamente. Eu quero tudo de bom para a minha família e para os restantes dos vizinhos. Infelizmente, nem todo mundo faz. Em 2013, o Exército realizou essa mesma ação em Vila Velha. Na época, 15 mil casas foram vistoriadas. E um supermercado de Vila Velha foi notificado e multado por descarte irregular de alimentos na área do Parque Natural de Jacaranema. A empresa tem o prazo de cinco dias para retirar o material do local e comprovar à Prefeitura o destino correto. Entre os produtos encontrados pela fiscalização estão carnes e frutas vencidas. Denúncias de descarte irregular podem ser feitas pelo telefone 3149-7269. 3149-7269. Na quarta-feira, uma frente fria avança pelo território capixaba. A previsão é de sol entre muitas nuvens no sul e sudeste com possibilidade de chuva fraca ocasional. Nas demais regiões, não há expectativa de chuva. Veja as temperaturas. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 TAYNA E JACI UNIRAM MATEMÁTICA E ARTE JÁ HUGO E REZIEL UNIRAM MATEMÁTICA COM A ADMINISTRAÇÃO Esse projeto Que nós levamos pra lá Foi uma maneira De nós continuarmos ligados A matemática E também foi uma maneira Bem legal De a gente poder Então interligar Interrelacionar A matemática Com outras Outras matérias Outras disciplinas No caso O professor Lauro Orientador dos alunos Do IFES Falou sobre o desempenho Dos estudantes Foi muito interessante Você ver A participação Não só dos alunos De ensino médio Como foram os meus alunos Mas também Alguns do ensino fundamental Crianças de primeira Quarta série E ainda Alguns da educação inclusiva De APAI E de outros Que também eram expositores Em outras categorias Voltamos à vitória Com você Adriana Marques Até amanhã Obrigada Cláudia Até amanhã A seguir o quadro Balcão de Emprego Fala sobre os direitos Dos deficientes Quando o assunto É o mercado de trabalho A gente volta já O Brasil já conquistou mais de 100 medalhas Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto O próximo desafio É a Olimpíada no Rio de Janeiro Em 2016 E esse é o tema Da nossa enquete da semana Você acha que o bom desempenho Do Brasil Nos Jogos Pan-Americanos Vai se repetir Nas Olimpíadas Do ano que vem Sim ou não Vote Participe O site é o Simnoticias.com.br Lembrando que a Record News É a única emissora Aberta a transmitir Todas as competições Dos Jogos Pan-Americanos E agora a gente vai para a Anchieta Com as notícias do litoral Sul Capixaba Boa noite Anselmo Scandiani Bem, boa noite Adriana Boa noite para você que acompanha O nosso telejornal Anchieta e toda a região Irão ganhar este ano Uma unidade de capacitação da FINDES E nós vamos conferir O andamento das obras As obras da construção Do novo centro integrado SESI, SENAI e IEL Estão a todo vapor Fernando Kunzki Vice-presidente institucional do FINDES Fala dos cursos e vagas Que serão ofertados aqui Vai oferecer um total de 12 mil vagas ano Em cursos profissionalizantes De educação básica e continuada Nas áreas de construção civil Eletrônica, informática Solda, entre outros Já na fase de acabamento O centro de capacitação Ocupa uma área de quase 5 mil metros quadrados O secretário de educação De Anchieta Da Ziomar Nogueira Afirma que toda a região Será beneficiada Com esse implemento Na linha técnica O mercado abre hoje Com quase 12 mil Cerca de 12 mil Oportunidade de vaga Para captar o seu jovem Cabe a esses jovens Se interessar cada vez mais Que eu tenho certeza Que eles estão interessados Bem, a inauguração Do centro integrado Está previsto para outubro Voltamos ao estúdio É com você, Adriana Obrigada Anselmo Agora a gente fala De mercado de trabalho Com o nosso quadro Balcão de emprego A lei garante aos deficientes Uma série de direitos Como reserva de vagas Só que muitas empresas Não respeitam a legislação E esse é o assunto de hoje Do nosso balcão Boa noite, Sérgio Rangel Boa noite, Adriana Boa noite a todos Hoje o quadro Balcão de emprego Vai dar dicas Para os trabalhadores Que têm algum tipo De deficiência Seja ela física Ou mental Para falar sobre esse assunto Eu converso agora Com o doutor Stanislaw Bose Ele que é procurador Do Ministério Público do Trabalho Doutor, boa noite Boa noite Doutor, fala para a gente Qual é a maior dificuldade Que esse trabalhador Ele encontra no mercado de trabalho Há várias barreiras Para a pessoa com deficiência No mercado de trabalho Olha, a primeira delas É a barreira física O ambiente não está adaptado Há também uma barreira comportamental As pessoas têm que estar preparadas A conviver com a diferença E também há o problema Da qualificação profissional Nem todos estão qualificados Para as funções que são ofertadas E às vezes aqueles que têm qualificação Não encontram a função adequada Adaptada à sua qualificação profissional Claro Doutor, falta espaço Para esses trabalhadores No mercado de trabalho Falta vagas? Não, há excesso de vagas Há muitas empresas Com muitas vagas No entanto As vagas não são preenchidas Por conta dessas barreiras São essas barreiras Você me pergunta exatamente essa Se tem vaga O que está faltando Doutor, exatamente Para essa situação mudar Para que esses trabalhadores Tenham mais espaço no mercado De uma parte Os empregadores têm que se sensibilizar Para preparar a sua empresa Para receber as pessoas com deficiência De outra parte O trabalhador também tem que procurar As empresas E também se qualificar Existe algum tipo de fiscalização No Ministério Público Quanto a essas empresas Que têm a obrigação De oferecer essas vagas? Sim, nós atuamos Mediante denúncia E de ofício também Quando constatamos Que há números De empregados Acima de 100 E que a empresa Não cumpre a cota legal Agora doutor O senhor falou aí De empresas Acima de 100 funcionários Que precisam reservar Vagas para Trabalhadores com deficiência Existe uma lei específica Que proteja esse trabalhador Que beneficia esse trabalhador Que lei é essa? Fala um pouquinho Desse benefício A cota legal Foi introduzida Pela lei de benefícios Da Previdência Em 1991 É uma legislação antiga Você pode perceber E ela Prescreve Uma reserva de vagas Para empresas Com 100 ou mais Empregados De 2% a 5% Então De 100 a 200 empregados São 2% De 201 a 500 empregados 3% De 501 a 1.000 empregados 4% E acima de 1.000 empregados Ou seja De 1.001 empregados Em diante A empresa tem que reservar 5% de suas vagas Para essas pessoas Com deficiência Bom Toda essa informação Que o senhor está passando aqui Ela está disponibilizada Também em um site Que vocês prepararam Um site especial Fala um pouquinho desse site E mostra o material Que o senhor trouxe Divulgando esse serviço Nós temos um site Que pode ser visualizado É www.pcdelegal.com.br Nós temos lá A lei de cotas Em perguntas e respostas Por exemplo O objetivo é disponibilizar conhecimento Os conhecimentos legais A legislação está lá Nós temos a Constituição da República Nós temos várias E tem um trabalho Que vocês estão fazendo Nas escolas também Não é isso? Isso E nós temos atuado Nas escolas Para conscientizar Para a convivência Com a diferença Exatamente Para preparar Os cidadãos de amanhã A viverem Sem a necessidade das cotas Termos uma sociedade Efetivamente inclusiva Bom, e a gente tem Uma excelente notícia Para os trabalhadores Que tem algum tipo De deficiência A empresa Espaço Tecnologia Ela está oferecendo Cerca de 30 vagas Para trabalhar Com tecnologia Da informação Se você gosta da área E tem alguma aptidão Não precisa exatamente Ser formado A empresa Ela está oferecendo Um curso Para esses futuros Empregados E os interessados Devem ligar Para o número 21 23 49 00 Repetindo 21 23 49 00 Eu estive aqui hoje Com o doutor Stanislau Boas Ele é procurador No Ministério Público Do Trabalho Doutor Agradeço muito A sua presença aqui No Hora News Espírito Santo O Ministério Público Do Trabalho Que agradece a oportunidade Muito obrigado Tá certo Então é isso Adriana Voltamos com você Nos estúdios O Hora News Espírito Santo Termina aqui Mais notícias Você acompanha No nosso portal Simnoticias.com.br Fica agora Com os Jogos Pan-Americanos Uma boa noite Para você Record News A líder em notícias Transcrição e Legendas por Quintena Coelho